agora lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Grande Milton Neves, seja bem-vindo aqui sempre ao Pulo do Gato e Milton, bom dia pra você. Ô Pedro Campos. Oi. Você pode me dar uma mão? Depende. Você tem que ajudar o teu amigo que gosta tanto de você, do seu pai. Eu não pude trabalhar ontem, sabe? E eu não sei até agora quanto é que foi o São Paulo. Ah, tá. Ao final da minha coluna, por favor, me oriente pra ver quanto é que foi. Eu sei que vou ser o maior pé frio do futebol brasileiro, mas eu queria saber quanto foi. E no mais? Bem, nós tivemos aí, meus amigos, sem dúvida alguma, um, olha, grandes jogos. E o Corinthians, em casa, só empatou com o Cuiabá. O jogo foi sábado. E o Atlético Mineiro, também sábado, só empatou com o Red Bull Brigantino, um a um. Aí mandaram o técnico Cudê embora. E o Bahia, em casa, empatou dois a dois com o Cruzeiro. Foi bom resultado pro Cruzeiro, viu? Porque o Bahia é um pouco melhor. Já o líder Botafogo não quis saber. Ganhou do Fortaleza por dois a zero. O Coritiba, no Alto da Glória, na capital europeia do Paraná, recebeu o Santos. Meu Santos, tadinho do meu Santos. Assim não dá, tô com medo de cair. Coritiba zero, Santos zero. Péssimo resultado dos dois. Agora, no clássico, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras ganhou com o pé nas costas, dois a zero, hein? E o Flamengo, que tá arrumando o seu time lá, né? Ganhou de três a zero do Grêmio. Olha, resultado muito difícil, porque o Grêmio sempre tem uma defesa muito forte. E o Goiás, recebeu o Fluminense, resultado ruim pros dois. Dois a dois. Fluminense encroou agora, como a gente fala lá no sul de Minas Gerais, tá bom? Então é isso aí. São rápidas pinceladas do Milton Neves, grande semana e até amanhã. Milton viu, sim, o jogo de São Paulo, tá brincando aí. Dois a zero pro Palmeiras, em pleno estádio do Morumbi. Valeu, Milton. Um abraço pra você, até amanhã. Agora são seis e cinquenta e um.